O Centro Hospitalar de Setúbal inaugurou esta semana uma central de trigeração no Hospital de São Bernardo que permite a esta unidade hospitalar reduzir custos com a produção de energia elétrica ao mesmo tempo que ainda produz o suficiente para vender à rede. O investimento, levado a cabo em parceria com uma entidade privada, dá ao hospital ainda a possibilidade de recuperar os vapores para usar no aquecimento de águas sanitárias e no aquecimento geral do edifício. Fazemos uma produção de eletricidade através de uma instação que dominamos com a geração e é uma produção simultânea de energia elétrica e energia térmica. O que é que fazemos ao produzir energia elétrica? Essa energia elétrica é injetada na rede elétrica, alimenta o conjunto de habitações aqui, tanto do hospital como de Setúbal e todo o aproveitamento térmico é entregue ao hospital para consumo de águas quentes de aquecimento, águas quentes sanitárias e também através do calor, com o chila de absorção, produzimos água gelada também para a climatização total do hospital. Em termos de investimento, isto é um investimento que se rentabiliza ao fim de quanto tempo? Nós aqui investimos 2 milhões de euros, é um investimento de todo este projeto, incluindo a central, mais algumas adaptações que fizemos no hospital. Este investimento permite poupar ao hospital cerca de 1,15 milhões de euros ao longo dos 10 anos que está projetado para o funcionamento aqui com o hospital. Para além desta central de geração de energia, cuja inauguração contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, o centro hospitalar mostrou ainda o andamento das obras na unidade de cirurgia de ambulatório no Hospital do Otão. Um investimento de 400 mil euros que permite realizar anualmente cerca de 5 mil cirurgias, mais de metade das que estão previstas. Investimentos que permitem melhorar as condições dos serviços que o centro hospitalar presta aos utentes. Investimentos que são para continuar, uma unidade de cuidados de convalescência é já o próximo passo. Tem sido nossa opção fazer investimentos que permitam, por um lado, melhorar a qualidade dos serviços prestados e, por outro lado, baixar os custos inerentes a esses serviços. Portanto, quer esta área da trigeração, quer a área da cirurgia de ambulatório, são áreas que permitem melhorar a qualidade dos serviços prestados e reduzir custos, o que é uma área central hoje em dia no Serviço Nacional de Saúde. Sendo que tem estado sempre a investir, qual é o próximo passo? O que é que o centro hospitalar tem a seguir? O próximo passo, em relação aqui ao Otão, é a construção de uma unidade de convalescência da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, cujo projeto já está aprovado. Estamos, neste momento, a entidade projetista a negociar com o IGESPAR a sua aprovação, uma vez que está junto da Fortaleza e tem de ter essa aprovação. Portanto, esse será o próximo passo, que é melhorar ainda mais aqui o Otão e adaptá-lo também com o serviço integrado na Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados. Esse investimento tem um valor de cerca de 1,5 milhão de euros. Portanto, é um investimento de uma certa dimensão. O trabalho do centro hospitalar tem sido acompanhado a par e passo pelo Ministério da Saúde, que felicita a administração pela forma sustentável, como tem sabido evoluir, dando melhores condições a quem utiliza os hospitais e, simultaneamente, fazendo os investimentos de forma controlada do ponto de vista financeiro. É um reconhecimento do trabalho que tem sido feito e é desejar-me por isso e também cumprimentar o Conselho da Administração, porque é muito importante que nós tenhamos em conta que, por um lado, é necessário ganhar eficiência em termos do Serviço Nacional de Saúde, mas, por outro lado, também é muito necessário continuar a investir naquilo que é necessário. Ou seja, nós temos que conter os custos naquilo que é necessário para continuarmos a prestar mais e melhores cuidados de saúde.